Esses dias eu tive uma ótima ideia, que era, por que não dublaste novo? O que poderia dar de errado? A resposta que é tudo, galerinha, porque eu não sou profissional, eeeeeee! Bom, vou ter que fazer esse vídeo do mesmo jeito, porque a minha criatividade não tá muito boa, e essa foi uma ideia que eu pensei do nada vendo uma imagem, sim, uma imagem! E a imagem não tinha nada a ver com o que eu pensei, né? Porque eu tava pensando em dublaste novo, e a imagem era uma dragoa apontando pro nada. É exatamente isso que você falou, uma dragoa apontando pro nada. Bom, a primeira coisa foi procurar um vídeo onde eu poderia redublar, né? Porque, vamos pensar assim, né? Tem que procurar um vídeo pra dublar, né? E só encontrou vídeo com letra embaixo, e não foi coisa muito boa, eu não gostei, e decidi procurar um outro tipo de vídeo. Ai, eu achei um vídeo legal pra dublar. Agora, aproveitem a dublagem que foi feita em Chernobyl. Quando você estiver todo derretido, eu vou me alimentar dos seus restos. Boa noite, bela senhora. Passa a carteira? Eu falei pra passar, agora eu vou enfiar essa espada no nosso abuelo. Por favor, estão me forçando a fazer isso. Eles vão me cortar em pedacinhos. Ora, se isso for verdade, eu acho que eu gostaria de ver. Você vai me ajudar? Claro que não, sua preguiçosa. Mas é claro, docinho, que eu te ajudo. Mas antes, eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Quantas pessoas você levou de beise? Cinco pessoas. Ô, para de chorar, até parece que tem alguém em cima de você. Se liga, eu vim naquela direção. Tinha um montão de placa escrito. Se torne uma aranha. Tudo ideal fácil e rápido. Do que tá falando? É claro que não. Eu só matei essas cinco. Não menta pra mim, sua e-girl falsiane. Dá pra saber quantas pessoas você já matou só pelo seu olhar. Viu? Isso descreve tudo. Para com essas brincadeiras! Tchauzinho. Respiração do Inseto Noavo Japonês Essa é a espada que ela usa? Eu consigo derrotá-la. Existem alguns espadachinhos que usam veneno. Kuchishin Novo Pilar Barbie Blotify Cê morreu, mas eu nem te mostrei o meu veneno mais potente. Bobinha eu tentando falar com o defunto. Espero que vocês tenham gostado da dublagem. Se vocês quiserem, mandem aí nos comentários pra eu tomar mais coisas da Shinobu, entenderam? E esse foi o vídeo. Tchau! 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 Tchau!